Tá começando a Casa é Sua desta terça-feira e com novidade pra você, novidade pra Três Lagoas. Essa novidade, inclusive, minha mãe, meu esposo também fala que é uma novidade pra centopeia. Sabe aquelas pessoas que gostam de ter mais de um calçado no armário? Pois é, eu sou uma delas e hoje nós vamos receber aqui, né, no A Casa é Sua, o gerente de marketing da Anitta Chus, que tá chegando no shopping? Isso mesmo. No shopping Três Lagoas. E olha, gente, é um grande prazer mais um empreendimento aqui pra Três Lagoas, pra nossa cidade, pra mulherada, pros homens. Júnior Mor, seja muito bem-vindo à Casa é Sua e que prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigado, obrigado, Mari, pelo convite também, por esse bate-papo. Tem essa novidade, né, igual você falou, senta ao pé, todo mundo vai gostar, né? Todo mundo gosta de calçado, gosta de tênis, gosta de se sentir bem, né? Então a gente tem essa novidade que é a Anitta Chus, que tá chegando em Três Lagoas. Agora, Júnior, conta um pouquinho pra gente de Anitta. Eu sei que é uma loja bem conhecida, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no Brasil. Sim, sim. Anitta é uma marca de calçados, é uma loja de calçados bem tradicional em Campo Grande, principalmente, porque é uma marca que nasceu lá. A primeira loja é de Campo Grande. E a primeira loja inaugurou em 90. 90? Em 1990. A gente completou 34 anos agora. A gente expandiu pra interior de Mato Grosso do Sul, temos lojas em Dourados, temos lojas em Cuiabá também, a gente foi pra Mato Grosso. E agora, depois de 8 anos sem inaugurar nenhuma loja, a gente tá inaugurando aqui em Três Lagoas. Gente, olha essa festa aqui maravilhosa. O pessoal que tá acompanhando a gente já tá vendo imagens dos modelos que vão encontrar na Anitta Chus aqui em Três Lagoas. Mulherada já tá encantada porque, olha, Júnior, tá chegando o final do ano, né? Tem muitas festas, tem aí formaturas, casamentos, e eu tô vendo que vocês estão preparadíssimos, né? Natal, Ano Novo, amigos secretos da firma, da família. E assim, ó, essas imagens que vocês estão vendo aí já é da loja aqui de Três Lagoas. Não é banco de imagens, não. São imagens que a gente fez agora em pouco ali da loja, que já tá sendo montada, tá quase tudo pronto pra inauguração. Agora, Júnior, quais são as marcas que vocês trabalham lá na Anitta? Excelente assunto. Isso, assim, é bem legal porque a Anitta é uma multimarcas, né? Então, lá a gente tem as principais marcas de calçados que o brasileiro costuma usar, né? Então, de feminina, a gente vai ter Luz da Lua, Luz da Barcelos, as outras marcas que a gente... La Femme. Então, assim, tem várias marcas, as mais conhecidas, que a gente trabalha na Anitta. Masculino também, então a gente vai ter Democrata, Reserva. E o que é legal aqui nessa loja, a gente vai ter um setor específico pro esportivo. Olha! Então, tem um setor lá separadinho na loja, até o layout da loja é diferente, dessa parte do esportivo, que vai ter também as principais marcas, né? Aí quem pratica atividade física vai conhecer. Nike, Adidas, New Balance, Mizuno. Então, todas as principais marcas que a gente tá acostumado a ouvir, a gente gosta de consumir, tem na Anitta Schuss. Que bacana! Agora a gente começou falando, né, da nossa vida de centopéia. A gente tá falando aqui das marcas de calçados, a gente tá falando da marca de tênis, mas a Anitta também é acessório, não é? Também temos acessórios. Então, pra mulherada que gosta de bolsa, pro pessoal que gosta de mochila, também aquelas mochilas mais sociais pra gente viajar, pra gente trabalhar, também tem cintos, carteiras, então calçados e acessórios a gente vai encontrar na Anitta Schuss aqui em Três Lagoas. Que bacana! Eu queria que você contasse pra gente um diferencial, porque assim, Três Lagoas é uma cidade que cresce a cada momento. Graças a Deus, nós já temos muitas lojas aqui de todos os segmentos, né? Mas sempre é bem-vindo mais uma. Agora, qual que é o desafio de empreender na nossa cidade, uma cidade que tá crescendo, que já tem um comércio aí tanto de calçado quanto acessório, mas qual que é o desafio hoje de empreender aqui em Três Lagoas? Pra gente do Grupo Anitta, sempre ir pra uma praça nova, né, ir pra uma cidade nova, é muito legal, é um desafio, mas é muito legal, porque você tem que conhecer a cidade que você tá indo, você tem que estudar os hábitos dos consumidores, o shopping que você tá indo, se for um shopping no caso, né? Então é um momento muito legal de muita preparação e muita adaptação pro lugar que você tá indo. Então a gente preza muito por isso, sabe? De conhecer, de estudar e adaptar o nosso produto, a nossa loja, pra essa realidade específica. Então Três Lagoas, quando chegar na loja, vai perceber que, nossa, que legal, isso aqui, acho que eu não encontro em outras lojas, o ambiente da loja tem uma experiência diferente, o atendimento vai ser diferente, então tudo a gente trouxe pra cá pensando nessa experiência do consumidor. Ótimo, perfeito. Principalmente falando aqui como Três Lagoenses, atendimento. Atendimento eu acho que é o principal, é o primordial e eu tenho certeza que vocês já vieram preparados. Já, já, a gente trouxe uma equipe treinada, a equipe que vai trabalhar aqui já foi lá pra nossa loja matriz. Olha, já tem um tempo lá. Ficou lá um tempinho em treinamento, a gerente que vai vir pra cá também ficou um tempinho em treinamento pra justamente prezar por esse bom atendimento pro pessoal de Três Lagoas. Tá certo. E agora eu queria perguntar pra você, adulto infantil ou só adulto? Não, só adulto. Só adulto. Nessa loja específica, só adulto. Algumas outras unidades, não são todas, a gente tem o setor esportivo, não, o setor infantil, mas nessa específica a gente não veio com infantil, veio só feminino, masculino e esportivo. Tá certo. E tá chegando e tá chegando o dia e a hora da inauguração. Quando será? Já tô ficando nervoso. Eu sei. Eu fico ansioso, fico ansioso. O marketing que prepara todo o evento, toda a divulgação da inauguração, né? A inauguração vai ser quinta-feira agora, às 11 horas da manhã. Tá? Então, pra quem... Todo mundo conhece o shopping, mas assim, a loja fica em frente à Casa Riachuelo. Então, todo mundo sabe ali onde fica a Riachuelo. Sim, sim. Vai ser ali perto. A hora que vem a bagunça se instaurando ali no shopping... A festa. É ali em frente à Riachuelo. Que bacana. E qual que é o sentimento aí, você que tá ali a todo momento no marketing, com o pessoal, com a equipe, né? Qual que é o sentimento de inaugurar mais uma loja? Ah, é o sentimento de você ver aquilo que você tá fazendo ganhar forma, né? Assim, você ver o grupo... Tirar do papel, né? Tirar do papel e executar e ver que o negócio deu certo, sabe? De você... A hora que começa a divulgação de uma... Inauguração de uma loja como essa, você começa a receber os feedbacks das pessoas de Três Lagoas. Pô, que legal, o Nito vai vir pra cá. Tem algumas pessoas que já conheciam a marca, ficaram muito felizes da marca ter vindo pra cá. Então, é legal você ver isso saindo do papel e sendo executado, assim, sabe? Mas quem é ansioso, sofre, sofre. Eu sofro muito, mas no final dá tudo certo. Que bom, que bom. Eu queria falar... Não sei se nós já podemos contar um pouquinho, né? Como que funciona, forma de pagamento lá da loja, crediário, se vocês fazem também. Sim, lá no Grupo Anitta, na verdade, a gente tem o nosso próprio cartão, que é o Estilo Acard. Olha! Então, o Estilo Acard tem vários benefícios pra quem tem o cartão, né? Um dos benefícios que é muito legal, principalmente pra que em Três Lagoas, que como... Acho que quase ninguém vai ter, né? Então, na primeira compra, você ganha 10% de desconto. Então, assim, já de cara... Já cheiro com desconto. Então, já consigo fazer ali a minha compra com 10% de desconto. Mas, falando em desconto, você falou de inauguração, posso contar? Deve! Gente, eu tô aqui que não me aguento, o diretor mostra. Mostra que eu não tô me aguentando. A gente gosta disso aqui, ó. Bufem os tambores. Não, a gente preparou uma condição especial pra Três Lagoas, pra inauguração. Então, só no dia da inauguração, que vai ser quinta-feira, 11 horas da manhã, quinta-feira, toda a loja. Então, vocês estão vendo imagens aí da loja, ó. Todos esses produtos, de todos os setores, tá? Feminino, masculino, esportivo. Todos os produtos da loja, na quinta-feira, vão estar com 20% de desconto. Na quinta-feira, tudo, toda a loja. Tudo, toda a loja. 20% de desconto, gente. Eu tenho mais novidade. Calma aí. Vai, pode falar. Pode estar preparada? Tô preparada, tô pronta. Então, vamos lá. Então, assim, além dos 20% em toda a loja, as 50 primeiras pessoas que chegarem na loja... Ó, lembra aí que o shopping abre 10 horas, né? Sim. A gente vai abrir a nossa loja às 11. Então, tem uma horinha ali pra vocês se organizarem e chegarem na loja. Olha, os 50 primeiros clientes que chegarem na loja, além dos 20%, vão receber um vale compras de R$100,00 pra usar na loja. Olha isso, gente. E não vem você me falando que tá apertado, que não tem dinheiro, porque olha só, nós estamos no mês de novembro, nós estamos no começo do mês e eu tenho certeza que a forma de pagamento da Anitta também vai ajudar muito. E olha esse presentão, gente. 20% de desconto, mas R$100,00 os 50 primeiros, não. Presente pra vocês. Então, olha, aproveita a oportunidade e olha, eu tenho certeza que os Tras Lagoenses irão receber vocês de braços abertos. Ah, que bom. A gente tem muito orgulho, assim, de ser uma marca que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente também tá muito feliz de poder expandir e trazer as lojas aqui pra cidades do Mato Grosso do Sul. Já temos rede social? Já. Já temos rede social. Pode falar pro pessoal, já seguir vocês. Então, quem quiser seguir, acompanha lá. É Anitta Shoes Oficial. Esse é o nosso Instagram oficial. Anitta Shoes Oficial. Olha, eu tenho um convite aqui em mãos. Gente, muito obrigada pelo carinho. Eu tô ansiosa. Já conheci a Anitta. E olha, eu vou falar pra vocês. Além de ser uma loja linda, produto de qualidade e excelente, tá? E tem pra todos os gostos, todos os jeitos, esportivo, igual o Júnior tava falando, você que vai pra festa, né? Tem também aquele casual do dia a dia, tênis confortável. Tênis também, né? Tênis também, sim. Tênis confortável. Então, vale a pena passar lá no shopping e conferir a Anitta de pertinho. Agora, Júnior, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, por nos proporcionar a Anitta, eu falo como Grupo RCN, mas também como Três Lagoenses, que a gente gosta, tudo que é novo, tudo que é uma nova oportunidade nós gostamos e eu desejo sucesso. Essa, por enquanto, ainda é a primeira, mas eu tenho certeza que vocês irão inaugurar muitas outras lojas aqui em Três Lagoas. Isso mesmo. E a gente também fica muito feliz de vir aqui pra Três Lagoas. Eu, particularmente, que já morei aqui, então tô muito feliz de poder inaugurar essa loja aqui e, com certeza, vai ser um sucesso. Ah, eu tenho certeza. Então, olha, já passa lá no shopping, já tem o horário marcado pra vocês, a partir das 11 horas, na quinta-feira, às 11, né? Isso mesmo. O shopping abre às 10, mas a partir das 11 horas, passa lá, porque, olha, a Anitta tá chegando e tá chegando com tudo, viu? Agora, se tem, a casa é sua, você sabe que nós vamos falar também.